Fala, Tricolor! Se você quiser saber tudo sobre a final da Recopa e a atual LDU, continua nesse vídeo pra descobrir junto comigo. Fluminense e a LDU se enfrentam nessa quinta-feira, às 21h30, lá em Quito. O jogo de volta será na próxima quinta, também às 21h30, no Maracanã. Bom, todo Tricolor conhece bem aquela LDU de 2008 e 2009, mas 16 anos depois, pouco se ouviu falar da sigla. A não ser ano passado, na final da Sul-Americana, contra o Fortaleza, que todo mundo viu. E bom, a primeira coisa que eu vou te contar é que esse duelo entre Fluminense e a LDU vai acontecer pela terceira vez, e assim será a final continental mais repetida da América do Sul, se juntando a Cruzeiro e River Plate e Grêmio e Independiente. Um ponto muito importante sobre essa final, que talvez algumas pessoas tenham dúvida, é que gols fora de casa não são critério de desempate, como naquela época dos outros dois duelos. O último jogo oficial da LDU foi no dia 17 de dezembro do ano passado. Lá o campeonato deles ainda não começou, e pasmem, a forma que eles vêm se preparando para a final da Recopa é fazendo alguns amistosos. Eu tive muita dificuldade para achar sobre esses amistosos por não serem jogos oficiais, não consta no Google. E assim, não sei se eu achei todos ou se eu achei todos, os quatro estão aqui, não achei mais porque realmente não tinha. Vamos lá, vou falar para vocês. Foi uma derrota por 1x0 para o Independiente del Valle, uma vitória de 5x1 em cima do Imbabura, desconhecido, né? Um time da segunda divisão equatoriana. A vitória por 3x1 em cima do Alcas, e o último, a vitória por 2x0 em cima da Universidade Católica. Algo que ficou como uma incógnita para os torcedores da LDU, para a imprensa, é que no último amistoso, com apenas 30 minutos de jogo, o técnico Josep Alcácer tirou todos os titulares, sendo que eles precisam de ritmo de jogo, precisam de entrosamento, e a torcida não gostou muito disso não. Vamos lá, falando de jogo oficial, porque a gente sabe que em amistoso ninguém dá 100%, né? Nos jogos oficiais, a LDU já está há 15 jogos sem perder. A última derrota deles foi no dia 17 de setembro para o Barcelona Sporting Club, um clube do Equador mesmo, por 1x0. Um outro ponto importante é que em apenas 2 desses últimos 15 jogos, eles marcaram mais de 2 gols na partida. Ou seja, se tratando de altitude, esse é um ponto positivo para o Fluminense, saber que eles não vêm marcando muitos gols. E mais um ponto positivo, o jornal Olé cravou que o técnico deles não vai poder comandar a equipe em nenhum dos 2 jogos, porque ele não tem a qualificação necessária para torneios da Comembol. Olha, gente, que loucura isso. Lembrando que ele é espanhol e chegou no clube para essa temporada. Quem vai comandar a equipe, ao que tudo indica, é um ex-jogador que agora ingressou na comissão técnica, o Adrian Gabarini. Inclusive, foi dito também que nem na Libertadores ele vai poder comandar a equipe, visto que essa qualificação da Comembol demora um ano. Ou seja, a LDU está uma zona, meus amigos. Uma zona. Parece até o Campeonato Carioca. E por falar em zona, o presidente da LDU está fazendo várias mudanças por lá. Mandou o dirigente embora, mudou o departamento de futebol, e aí o cara está acumulando funções. Inclusive, foi ele que trouxe esse técnico, mesmo sabendo que ele nunca comandou uma equipe de primeira divisão. E falando em jogadores, a LDU também perdeu duas peças importantes do elenco. O Renato Ibarra e o José Angulo. Totalizando aí três perdas importantes, contando com um técnico que foi campeão da SUA no passado, Luiz Zubeldia. Outros jogadores também chegaram. O principal deles foi o Maicon Estrada, jogador de 27 anos, que agradou muito a torcida. Estão esperando tudo dele, mas particularmente eu não vi nada de mais. Chegaram também outros jogadores. André Zanini, Luiz Estupinian e Alex Aser. Jogadores não tão relevantes que vêm aí do futebol paraguaio e da segunda divisão argentina. E por último, mas não menos importante, vocês precisam saber que a base do time da LDU continua sendo basicamente a mesma do ano passado, que foi campeão da SUA. Mas, pelos que os torcedores têm visto nesses últimos amistosos que tiveram, eles não estão felizes, não estão contentes, inclusive estão muito preocupados com essa final da Recopa contra o Fluminense. Eu acredito que todo mundo que gosta de futebol tenha parado para assistir a final da Sul-Americana do ano passado. E é aquela LDU, que sinceramente não assustou ninguém. Isso já não assustava no passado, agora também não assusta. A minha maior preocupação segue sendo a altitude, mas ainda assim eu acho que o Fluminense é capaz de trazer um bom resultado de lá, quem sabe um empate e até mesmo a vitória, gente. Porque a gente fica com esse negócio que, ai meu Deus, a altitude é um bicho de sete cabeças. E, às vezes, não. Ano passado, por exemplo, quando a gente jogou na UF da Libertadores com os moleques e perdemos por 1x0, ficou bem claro para mim que o nosso time principal tinha total chance de vencer lá. É realmente correr atrás para trazer um bom resultado de lá e estar podendo decidir em casa, no Maracanã. Uma observação é que, se o fato da falta de ritmo do Fluminense tem preocupado a gente, vocês podem ter certeza que lá eles estão iguais ou piores. E a qualidade do time do Fluminense é bem acima, isso daí é inquestionável. Bom, agora vou passar a provável escalação para vocês, que vai ser essa daqui. Lembrando que o JK não pode jogar esse primeiro jogo por conta da expulsão dele na final da Libertadores. Mas no segundo jogo ele já vai estar apto. E o Samuel Xavier, ao que tudo indica, sai com dores no joelho, na ponturrilha, não sei. Nada está claro sobre isso. E mais uma coisinha que está me preocupando, assim, básica. Será que o Marcelo vai conseguir jogar na altitude? Ele está um pouco fora de forma. Cara, jogador fora de série, muita técnica, muita qualidade, mas está um pouco fora de forma. A altitude exige uma rapidez, né? Digamos assim. E outra coisa, Ganso e Renato Augusto juntos. Essa é a provável escalação, né? O Diniz pode mudar tudo. Mas sendo assim, vocês concordam com o Diniz ou não? Me contem aqui nos comentários. E é isso, Tricolor. Informações dadas. Me contem aqui também qual a expectativa de vocês para esse jogo. para essa final não todo da Recopa. Se a vingança vai vir, assim eu espero. E tamo junto. Um beijo e saudações, Tricolores.